. Posso lembrar o Everspace? Leva um enxergo de porrada, mas estou sempre a voltar para determinar. É onde é que aquele jogo de tipo tens de passar 7 stages, 7 estados, percebes? Sim. E quando morreiras tens de gastar o teu dinheiro todo que ganhaste no estado, para fazer pagar a nave. Sim, sim. Epá, mas eu já morri de 30 e talvez. Eu não consegui chegar ao último stage, o máximo que eu consegui de 7 foi ao 6º. Brutal aquela, é foda aí. Quando morres tens de começar tudo de novo. Foda-se. Mas eu não gosto nada desses jogos assim. Foda-se porque é a nave e tentas outra vez. Mas sei lá, eu não gosto nada desses jogos, parece que não tens attachment àquilo que já fizeste. E eu já tentei, olha eu comprei um jogo que eu acho que o jogo mecanicamente é brutal e o caralho, que é o Fleetbook, Power Switch. O jogo mecanicamente é brutal. E esse jogo nem é dos piores, esse jogo nem é dos piores. Como é que esse jogo é? Basicamente é, tu vais numa dungeon, que é tipo um barco espacial, estás a ver? Tem vários segmentos que aquilo é gerado procedimentalmente. Não é bem gerado procedimentalmente. Imagina, tens 100 tipos de rooms, estás a ver? E o que é que eles fazem? Eles criam tipo um labirinto, estás a ver? Com rooms já pré-feitos, estás a perceber? O que é que é uma merda nisso, estás a ver? É que primeiro a dificuldade não é bem balanceada. É muito fodido balanceares a dificuldade num jogo desses. É logo o primeiro defeito que eu acho que esses géneros de jogos têm. Depois, não tens a touch, manda aquilo que passaste. Ou seja, é como se não tivesse interessado, estás a ver? Tiveste aquela dificuldade toda de chegar àquele ponto que na realidade, e tens conhecido aquele padrão, estás a ver? Para que tens que aparelhar outro padrão. Sim, eu sei. E que é uma merda. Eu não gosto disso. Há pessoal que gosta de coisas sempre novas. É pá, no meu caso não. Isso para mim é uma merda, estás a ver? Pronto. Outra cena. Imagina, tu para avançares no jogo. Para avançares no jogo tens que passar o barco do início ao fim. Não podes ir derrotar o time boss, fazer tudo, estás a ver? A única coisa que tu guardas de run para run é tipo o dinheiro que ganhaste naquela run, estás a ver? Toda. Ou seja, esse dinheiro podes investir em apagareitos para ti que é para te ser mais fácil tu passares o barco. Estás a ver? Mas que isso é uma merda. Tipo... Sei lá, é um estilo de progressão que para mim... É pá, eu passei só o primeiro barco daquilo e eu disse... E depois eu até fiquei... Foda-se, passei o caralho altamente. Só que depois voltei ao mesmo loop no segundo barco. Que é que ele tem seis bar... É. Seis buses diferentes, estás a ver? É pá. E eu disse... Não, não tenho paciência para este jogo. É pá, não. É tipo... Até é fixe quando passas um barco mas depois sabes que voltas àquela merda. Que ele tem... É pá, não. Não, eu vou pegar o barco. É.